Olá, meus coleguinhas, estamos chegando aqui na nossa batalha, mostrar para vocês nossa batalha do dia a dia, né? Assista meus vídeos, coleguinhas, se inscreva no meu canal, comente, compartilhe, tô cansada, a gente é dois que anda caçando bichos, me dêem uma força aí no canal, eu tenho para que tenha mais audiência, tá pouca, pouca criação, pouca, pouca, pouca criação, tá? Não vai entrar não? É porque tá, é pouca mesmo a criação, não tá vindo quase criação não, você não tá percebendo, a realidade é essa, coleguinha Neide, Alexandre, Pedro Paulo, Flávio, coleguinha Fátima, todos vocês inscritos no meu canal, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, estamos aqui, ó, onde vem um azacoal, vocês dá para perceber, ó, onde vem um rebanho, tá faltando, é muito, aí onde eu diga ele que tá faltando, ele disse que não, olha lá, onde vem um rebanho, lá do lado de fora, ó, chegando da catinha, ó, deixa eu ir abrir ali, para essas irem para ali, eita, a moral dessa cabrita, ó, a moral dela aí em cima da azuta, ó, os bichos eu não sei não, eu não sei não, esses bichos são muito inteligentes, vem, vem um rebanho, vai, passa, passa, vai passando, vai, 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 passa, vai, passa, Eita, senhor. Vou abrir aqui para esses outros. Escabra. 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 Coleguinhas, agora vocês nem imaginam a quentura que está aqui hoje. Muito quente. Agora está quente, olha. Muita cabra aqui para parir, olha. Muita cabra aqui para parir, olha. Muita cabra aqui para parir. Muita cabra aqui para parir, olha. Muita cabra aqui para parir. 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 E vamos que vamos, né? Vamos às nossas lutas e às nossas batalhas. Hoje tá muito quente, tô muito cansada de andar na catinha, mas esse véio... E quando a catinha tá quente assim, parece que chega e avapora na catinha, muito quente. Lá são os bode que a gente capou, ó. Tá lá fora, na manguinha. Coleguinhas, essa roça aqui é a roça de Josiane, viu? Aqui são bichos de três, que a gente cria tudo junto. Essa roça aqui é a dela. Muito boa a roça dela. Pra criar, porque aqui tem muita solta. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, pra me ajudar ele, porque ele tá só ali. Tchau, tchau, coleguinhas. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe a todos nós. Tchau, 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 t